Boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo do PR hoje aproveitando que o dia está fantástico vou vos trazer aqui um carro que não é habitual aparecer no canal mas vale a pena pelo nível tecnológico e pela inovação que tem sido feita ao longo de todas as gerações Esta nova versão está carregada de tecnologia podem ver houve aqui uma grande inovação a nível do design e vejam só esta é a principal característica que eu gosto neste carro vejam só o tamanho desta mala fantástico como podem ver aqui um sistema de navegação brutal esta versão aqui já traz o GPS a informação toda para o condutor aqui à frente e também não sei se conseguem ver mas temos aqui um pequeno visor que nos mostra a velocidade a que vamos se vamos a fazer uma condução económica etc vamos fazer aqui um percurso de estrada normal aqui esta estrada do Benicho até Sintra e vamos ver quais são as prestações detais deste perigo e o que é fantástico é quando eu largo o acelerador a bateria e a bateria carrega automaticamente com a energia que vem nas rodas da frente pois é pessoal acabámos de chegar agora aqui à fantástica vila de Sintra foi possível neste percurso que fizemos de estrada desde o Guincho até aqui Santa Eufémia uma média aproximada de 4.5 a marca anuncia 3 litros ou 100 mas claro que aqui o circuito que foi feito teve muitas subidas, muitas descidas, muito para arranca portanto eu acho que é uma média muito bem conseguida o Toyota Prius em Portugal está disponível a partir dos 32 mil euros é claro que depois tem alguns opcionais que podem ter ao vosso gosto bem pessoal espero que tenham gostado o vídeo não se esqueçam de subscrever o canal no final deixar o like no final do vídeo e que sim esta vista e aí e aí e aí